Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar que tô matando geral aqui, logicamente, com o modo God, tô com um bicho que eu respawnei aqui só pra tá mostrando pra vocês mesmo. Estou a fim de mostrar essa localização bem bacana galera, eu sei que vocês já devem tá sabendo, mas é aqui ó, bem aqui nessa localização, deixa eu virar a câmera aqui pra ver, cadê, 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 cadê? Fiz uma sombra ali, beleza, olha lá, é entre 20, 60 e 70, bem no meio cara, é só vocês colocarem no meio aqui e vocês vão achar a ravina dos dragões cara, eu chamo assim ravina? Parece cara, é um bagulho bem louco, já temos um ninho aqui, será? Cara, os ninhos, eu não, eita rapaz, esse dragão aqui galera, ele é um dragão de veneno né, é um dragão de veneno, depois eu vou dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente, ai é um dragão de raio cara, olha só o que nós achamos aqui, uma caverna. Caverna, pronto, não vem aqui não cara, o noi nós mata mesmo, não é caverna não cara, ou é? Ah não, é apenas uma passagem mesmo, uma passagem de um lado para o outro, mas, eu tô aqui, olha lá, tem mais uma passaginha ali, quer dizer, deve ser um lugarzinho aí só pra você explorar mesmo, só pra dar uma olhada. Mas quem que vai ser louco de explorar um lugarzinho desse galera? Então, basicamente, aqui é um lugarzinho bem bacana pra tá conquistando, ô, o metal não faz isso não cara, tô louco velho, cair dentro da lava não dá não. Cara, peraí, peraí, vamos voltar aqui. Eu vou ir bem devagar aqui, vou descer aqui, ae, boa, vamos lá, eu sei, eu tô modo bode galera, então não vou ser, não vou morrer, tá? Deixa eu passar aqui embaixo bem devagarzinho, vamos dar uma olhada aqui o que temos aqui, olha lá, tem mais lugar pra ovo ali no caso, né, só que até agora eu não encontrei nenhum ovo de dragão. Não tem nenhum ovo, aqui tem ovo. Não tem ovo, cara. E aqui também é uma caverna, ó, caverna, vocês podem ver que só tem uma saída ali, ó. E eu não tô achando ovo de dragão não, cara. É bom explorar assim pra vocês verem a dificuldade, tá galera? Não adianta nada vocês virem aqui e falarem, ah, mas como que é a dificuldade esse negócio aí? É isso aí que vocês estão vendo, ó, dragão não dá paz não, cara. Você é louco, cara, onde é que eu tô entrando, mano? Eu acho que esse negócio não vai prestar não, cara. Não vai prestar não, cara. Olha onde é que a gente saiu, cara. Quer dizer, dá pra tá entrando na ravina dos dragões por ali, né? Sinto muito, cara. Eu matei você, você veio atrás. Deixa eu ver onde é que é essa saída aqui, galera, pra gente tá... Pra gente tá vendo qual é que é, onde é que é. Pera aí, deixa eu ver. Beleza, galera, ó a localização aqui, tô mostrando as localizações. O mapa é novo, galera, então a gente precisa mostrar algumas localizações pra vocês verem, tá? Aqui, ó, a parte preta é onde já tem a parte de lava e tal, essas coisas. Mano, bem bacana isso daí, cara. Gostei, gostei e muito, velho. O mapa tem muito o que explorar. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, né? Trazendo as cavernas e tal, mostrando, explorando um pouco mais. Lembrando que este vídeo aqui, galera, está ainda sendo gravado pelo stream de jogos. Tô utilizando a única opção que eu tenho até o momento. Não ficou a qualidade boa, mas fazer o quê, né? A gente tem que usar as ferramentas que temos. Beleza? Metaligamer com mais um vídeo pra vocês.